Facilidade Público, Baparegrino, Cira, Rússia e Município, Eileu, Nomanofar, e a Fata em Concentração Suficiente, Baloron, Tolo. Cefi, Gabinete, Ministério de Juventude, Esporto, Arte e Cultura, Eigas, Barres, Guterres, Godinho, Atoli, Hirakne, Tamadadão, Ne, Facilidade Público, Anessambemos, Sarisfate, Nosselhoktan, Atofacilita, Baparegrino, Cira, e a Fata em Concentração Suficiente, Onan. Dia 9, Cira-se, Tum, Tum, Né, então é por volta 500, né? E Cira-se, mai, era, tuir, Sine, Braca, Neve, Cira, Montrassico, Né, O Amo, Paru, Cira, Neve, Né, então, ita, amenda-tamos ao Ministério do Rua, Neve, que mai, nos foi suportar, tuir, orar, Neve, Conselho Ministro, a Tum, cada município, e o Ministério do Rua, Neve, Então, o Ministério do Rua, nem, o Inansão explica, Ministro do Esporto, Arte e Cultura, inclui Secretaria de Estado do Rua, e o Ministério do Rua, nem, o Terras, ou nem funcionários, se tomam apoio, tomam, né? E, hoje, nós, caro, explico, hoje, nós, e, tem, o Ministro do Soledad, ou, nem, equipa, ou, Vice-Ministro do Saúde, ou, Vice-Ministro do Negócio Estranjero, ou, Finanças, no, sei, igualidade, nós, atuam no apoio, valor, mai, né? Né, superme, biti, no, máscara, o fós, se atuam no, mai, né? Ainda, a Junta Secretaria de Autoridade de Município, Manufarri, Filomena Soares, explica, o governo preparou na Facilha de Público para peregrinos Sira, o município Manufarri, e a Fata em concentração. Peregrinos Sira, se sai do Tukira, também, para peregrinos Sira, o sinal, o sinal tem que sair do Lug, se lá, quando a menina, ela nem sai, se lá, está bem, então, a menina tem que reinar o sinal, o sinal, pelo menos, o tema do bici, então, o sinal vai, para o Belo Livre. Se lá, quando o maio da lida, está em malo, então, prejudica, preguininhas Sira, nela, o sinal, na Bela, é tão, dia. A orientação, está orientando a Fata, que é uma, a tu, de boa vontade, para a gente ir, mas, bem, parece, é difícil de ir, mas, parece, lá, consegue, também, a reba, ser, na condição. A menina, não faz, a menina, sinto facilidade, e a menina, preparada, para a menina, que a pasta, e também a gente faz a sua cama, mas a gente sente que também a gente tem uma mão e faz o suficiente, faz a sua capacidade para a minha manufaia. Pregrinos a muito crescer um rato nesse município de Manufaia que a gente faz a concentração do transporte público no privado Cianuro Resin. No pregrinos o CLEU a muito crescer um rito resin, mas a gente faz a concentração e a segunda-não. Abraão Amaral, David Gonçalves, Giamé.